Bem, nós vamos estar falando um pouco agora sobre sucos e giros, a face lateral do cérebro. Isso é de forma bem básica, a neuroanatomia bem básica, de modo geral para o estudante de medicina. Quando a gente estuda neuroanatomia, a gente tem que saber qual o objetivo dela, né? E um dos objetivos dela é que no raciocínio neurológico inicial é tentar topografar a lesão. Então é imprescindível a gente conhecer neuroanatomia, a função, para saber topografar a lesão. Outra coisa também bastante interessante é para a nossa área, que é a área de neurocirurgia, né? Você tentar se localizar através dos sucos e giros. Então o cérebro basicamente é dividido em três polos. O polo frontal, o polo temporal e o polo occipital. Cada hemisfério cerebral possui cinco lobos. O lobo parietal, o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo occipital e o lobo da ínsula, que está escondido entre o lobo frontal e o lobo temporal, que a gente consegue ver ele após a abertura da fissura silviana. Cada hemisfério cerebral possui três faces. A face lateral, que é a mais importante, por ser a região de maior acesso. A face medial e a face inferior. Então essa é a nossa visão quando a gente vê o hemisfério cerebral da face suprilateral. Ela é importante porque, de um modo geral, para a gente acessar um aneurisma cerebral ou um tumor, de um modo geral, é essa região, após fazer craniotomia, que a gente vai ter a visão dela. Então ela é uma face muito importante, muito corriqueira de acesso a um neurocirurgião. Então essa seria a imagem básica, que de um modo geral assusta a gente, ver cheio de números e letras, que a gente vai tentar organizar de forma bem simples, as estruturas que eu acho mais importante, estou estudando e saber. E também falar um pouquinho das áreas de pródigo. Então duas coisas chamam logo a atenção nessa face lateral, que estão sempre presentes, que é o suco lateral, ou a fissura silviana, e o suco central, ou a fissura rolândica. Essas duas fissuras estão sempre presentes na face lateral. Agora vamos olhar para a parte rosa, que é o lobo frontal, que tem três giros no lobo frontal. O giro frontal superior, o giro frontal médio e o giro frontal inferior. O giro frontal inferior é dividido em três partes. A par opercular, a par triangular e a par orbital, orbitadas. Então essas são as três partes que são divididas no giro frontal inferior. A gente também consegue ver um pouco lá em cima, o giro pré-central e o giro pró-central, que eles são divididos, separados pelo suco central. São duas áreas importantíssimas, já que é a área somado sensorial, a área pós-central, e o giro pré-central é a área motora primária. A gente vai falar um pouquinho quando a gente vai falar da área de pródigo daqui a pouco. Outra estrutura bastante interessante é o lobo temporal. Vamos agora para ele. Ele é dividido em três partes, que é o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior. Ele é dividido através de dois sulcos. Esse que é o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Esses sulcos, de um modo geral, nem sempre são contínuos. Por exemplo, eu não falei, mas no giro, na parte frontal, ele também é dividido através de dois sulcos, que nem sempre está presente de forma contínua. Por exemplo, nessa nossa ilustração, a gente não vê muito bem, mas é dividido também entre o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. Continuando o sulco lateral, a gente vê o giro supramarginal e um pouco mais abaixo, o giro angular. Também duas estruturas bastante importantes. A gente consegue também ver o nodo pré-occipital, que vai ajudar a dividir o lobo occipital. Agora, falar um pouquinho das áreas de Brodman, que são áreas importantes de forma funcional. Então, eu vou destacar algumas áreas mais importantes. A área 1, 2 e 3 de Brodman, lá em cima, que é responsável pela área somato-sensorial primária, área 1, 2 e 3 de Brodman. A área 4, que é a área motora primária. A área 6, que é responsável pela área pré-motora, ou área motora suplementar. Descendo um pouco, a gente lembra da área de Brodman, 41 e 42, que são áreas auditivas primárias, através dos giros transversos de região. Outra área bastante importante é a área 44, que na hemisfero dominante é conhecida como área de Brocar, ou área da fala. A área 17 também é bastante importante, que é o córtex, o visual primário. A área de Wernicke, que é na área de Brodman, 40. E uma porção também da 39, que é a área da linguagem. E a área 8, também, que é responsável pelo olhar conjugado, iniciar a movimentação do olhar, dos olhos, na área 8. Então, essa é uma noção bem básica de sucos e giros da face lateral. Mais informações vocês podem encontrar no site www.zerosirurgiabr.com. Obrigado.